Vamos ver o que ninguém mais vê As imagens aparecem mesmo sem querer Quando cada sonho se torna real Se um dom especial é dado pra alguém É pra ajudar o bem a lutar contra o mar É como a luz do sol, vitória O mundo está em sete colores Mostra assim que tudo é a cura É como o celular que vem nos avançar Pra nos mostrar o amor O amor que existe a fim de olhar Longe da razão, o flor da paixão Há de um universo queima meu coração Passada dentro de noite, eu ando com você Eu te sinto em todo lado As estrelas rola pra suer Se um dom especial é dado pra alguém É pra ajudar o bem a lutar contra o mar Quem sabe cantar dentro de noite, eu ando com você É pra ajudar o bem a lutar contra o mar Volha, o amor que existe a fim Volha, o amor que existe a fim Se um dom especial é a fim de ver Volha, o amor que existe a fim de ver Húblos A Obrigado.